Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai demonstrar a fabricação de um mini compressorzinho caseiro, mini bomba de ar caseira, que você pode fazer aí na sua casa, muito simples. Isso aqui vai fazer parte do nosso próximo projeto, que é da usina flutuante de Arquimedes. É uma usina que produz energia elétrica por meio de água e ar. E a gente vai mostrar aí nos próximos vídeos, tá bom? Mas eu queria mostrar aí a primeira fabricação da bombinha. Dá para fazer várias utilidades para vocês. Então acompanha aí. Roda a vinheta e vamos ao trabalho. Bem pessoal, então está a nossa bombinha de ar caseira. Como é que é fabricada essa bombinha? É muito simples pessoal. Peguei uma seringa, tirei aquele êmbolo da seringa e substituí por um potinho de guache. Aqui dentro, ó, está vazio aqui, mas dá para ver, eu acho, né? Tem um potinho de guache, tem uma haste. Eu fixei aqui, ó, para dar um araminho, para dar esse joguinho aqui lá dentro, ó. Aqui é uma plaquinha de PVC. Fixei um ferrinho aqui, um araminho aqui na periferia, para também ajudar a fazer esse movimento aqui. do pistão, né, que vai, sobe, entra e sai. Certo? E aqui um motorzinho de impressora, pode ser também de carrinho, enfim. E liga numa fonte aí, carregador de celular velho aí que você tem. Dá a descasca aí, põe o fio lá atrás e já era. Vai funcionar. E aqui, pessoal, o segredinho está aqui também. Eu fiz aqui um furinho aqui, ó. Não sei se dá para ver também. Fiz um furinho aqui na seringa. Coloquei aqui até um biquinho. Mas isso aí é para um próximo projeto que eu vou fazer. Isso aqui é para ajudar o ar a entrar ou sair, tá? Então tem que ter uma comunicação de ar aqui. Aqui temos também uma válvula de retenção. Você compra em loja de aquário. O ar ou a água só vai no sentido. Nesse caso, só está indo nesse sentido para lá. E aqui, pessoal, só para demonstrar, eu fiz aqui um... Coloquei uma tampinha de canetinha. Furei. Fiz vários furinhos aqui para melhorar a oxigenação. Tá? Então vamos lá. Vamos ligar aqui o aparato. Aí vocês vão ver o rendimento aqui, ó. Certo? O carregador demora um pouquinho para ele começar a funcionar. Porque... Aí. Olha lá, pessoal. Que beleza. Dá um zoom lá, ó. Pegando o ar lá, ó. Movimenta bem a água, né? Olha lá. Faz muita bolha. E aqui, pessoal, ó. Como eu disse. Pistão fica entrando e saindo, né? Da seringa. Injetando o ar. Aí dá para você... Encher... Peneu de bicicleta. Dá para você... Adaptar aqui para encher bexiga. Enfim. Fazer vários trabalhinhos que você queira aí. Ou fazer até um mini compressorzinho de ar. Teus trabalhos aí. Se você quiser aumentar o motor, aumenta. No princípio, é esse aí. Entendeu? Tá bom? Acho que é isso que eu queria passar. Bem, pessoal. Então, eu fabriquei essa bombinha aí para vocês. Faz parte do nosso próximo projeto. Conforme eu comentei. Que é da usina flutuante de Arquimedes. Funciona por empuxo. Gerar energia elétrica por empuxo. Mas vamos ver. Vamos ver as próximas etapas aí. A gente vai fazer uma mini usina por empuxo. E vocês vão acompanhando aí. Para a gente ver o resultado. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.